Abertura Abertura A BA Elétrica ampliou seus espaços. Está maior e melhor para você. Venha conhecer e aproveitar as ofertas. Ventilador Industrial Parede, R$ 187,00. Skate elétrico, R$ 1.200,00. Lâmpada LED Bulbo, R$ 6,20. Máquina solda Compact, R$ 280,00. BA Elétrica. No Centro Educacional Agnostei, ensinamos aos nossos alunos a escreverem a sua própria história. Da creche ao quinto ano, integral ou meio período. Em uma estrutura ampla e moderna, oferecemos também natação, judô, dança e em 2018, aulas de música. CEAD, Educação Infantil Especial. Matrículas abertas para 2018. Descontos especiais para alunos oriundos de outras instituições. Informações 3584-5458. Amazonas, tudo de bom aqui na Band. Bom gente, Amazonas, tudo de bom nesse horário mais cedo agora, 9h30. Muito obrigado para você que está curtindo a gente. E é claro também, não só de Manaus, mas pelo Brasil afora. Eu quero mandar um abraço muito especial para toda moçada da cidade de Barcelos e também da cidade de Humaitá. A gente recebe muitos e-mails, muitas mensagens também através das redes sociais e logo, logo nós estaremos aí nessas cidades mostrando tudo de bom que vocês têm para mostrar. Está fechado então? Bom, primeira matéria do programa é um bate-papo muito legal com a super banda Atrium, que através da boa música, através da música gospel, com uma balada pop rock e muito louvor, vem conquistando muitas e muita gente. Uma banda que já tem duas décadas aí e é claro, uma viagem cultural maravilhosa, conhecendo o Brasil afora e levando a palavra. A palavra de Deus. Confira. Bom, gente, vamos falar agora aqui com a banda que já tem o que aí? Acho que entrando duas décadas já de muito sucesso, graças ao nosso bom Deus. Depois vocês vão entender o porquê. Não só o Amazonas, mas também o Brasil já puderam curtir aí o som dessa banda. Eles levam na balada do pop rock e também no louvor a palavra de Deus. Eles mesmos, super banda Atrium. E aqui, posso chamar de neto do primeiro nome ou sobrenome? Como você quiser, meu querido. Bom, você é o vocal. Está desde quando já, Felipe? Eu estou desde 2013, já tenho quase cinco anos aí, vamos fazer cinco anos ano que vem, no início do ano que vem e estamos levando a banda aí. Como tudo começou, vamos lá, já são 20 anos, chega mais pra cá um pouquinho, 20 anos, fala um pouquinho do surgimento aí da banda. Então, a banda Atrium já, como ele falou, quase duas décadas. Lá no início, quando a gente começou, o nome da banda era Banda Luz. E aí a gente, naquela ânsia de querer gravar um CD, na época nem tinha um CD quase, era mais o vinil. Estava começando, nascendo o CD, então, por motivo de registro, a gente teve que mudar o nome pra Atrium. Quando a gente fez isso, que a gente mudou, a gente gravou o nosso primeiro CD. Da primeira formação, só eu e o Rubem que continua, depois os meninos vieram, vieram depois no decorrer do caminho. Mas a história da banda Atrium na música de Manaus é sensacional. O público de Manaus nos abraçou de uma forma muito legal e a gente, não de Manaus, mas do Amazonas inteiro, porque a gente toca no interior, festas de cidades, aniversário da cidade, eventos, a igreja, a gente sempre tá lá. Então, isso, pra gente, no decorrer do caminho, foi que nos deu esse apoio pra que até hoje nós estivéssemos aqui. Agora, Neto, chega mais aqui também, fala pra gente. A gente, quando ouve, assim, as músicas de vocês, já, os cinco trabalhos, os cinco CDs, DVDs, esse trabalho novo também, que a gente vai falar agora também, que já tá no YouTube aí, a gente vai passar pra vocês, vão ver as imagens aí também desse novo trabalho de vocês. Agora, a balada a gente sente, né, que é aquele estilo ali, o pop rock, muito louvor. Que é um público específico, assim, existe um público específico, ou seja, a moçada mais jovem, eu falo a questão de idade, é a moçada mais jovem, papai e mamãe acompanham, como é que é? A questão do pop rock hoje tá, vem pra todo mundo, né, não tem essa questão de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mas a juventude é o nosso maior alvo, quer dizer, não é que seja o nosso maior alvo, nosso maior público, né, mas a adoração abrange todos os tipos de público, todos os tipos de idade, adoração a Deus, e é isso aí, a banda, o povo jovem, é o que mais tá curtindo aí, tá sempre ligado ali com a gente, nossos trabalhos, mas o povo mais velho um pouco, também curte a adoração e os outros tipos de músicas aí. Bom, quem pode falar, pode completar. Completando o que ele falou, é porque como a gente já tem toda essa estrada, aquelas pessoas que começaram com a gente há 15, 20 anos atrás, que hoje já estão aí, quarentões, cinquentões, ainda curtem o nosso trabalho desde aquela época. A gente mudou um pouco a linguagem pra o pop rock, né, pra que os jovens de hoje também estivessem junto com a gente, né, então foi essa turma de antigamente, a turma de hoje, estão com a gente, e a gente hoje faz muito estilo, muito de adoração, porque o nosso foco hoje é levar o povo à adoração, então por isso que a gente tem esse estilo mais de pop rock, que é uma coisa que leva mais a pessoa à adoração. Bom, vocês tocam aqui, como a gente falou logo no início, vocês tocam não só em eventos específicos, né, eventos evangélicos, mas vocês também participam e fazem participações mais do que especial em eventos, né, como você falou, aniversário de uma cidade, festa cultural de determinada cidade, e vocês estão lá. Como é que vocês sentem aí o público? Porque, como você disse, não só o evangélico está lá também curtindo, né, mas também tem as pessoas que vão lá pra curtir a festa como um todo e acabam também ouvindo, né, uma administração através da boa música. É, a nossa experiência tocando pelo interior, nós temos experiências diversas, né, graças a Deus, por tudo que nós fizemos durante todos esses anos, as cidades, as prefeituras, sempre nos levam pra tocar na festa da cidade, nós tocamos já em Fecane, Festa da Laranja, festa, enfim, diversas festas aí pelo interior, então a gente acaba pegando um público que não é aquele específico nosso, tá misturado ali. Isso pra gente é maravilhoso, porque a gente consegue, através disso, levar a palavra pra aquelas pessoas que estão ali pra curtir um forró, curtir um outro estilo, curtir aquela coisa, e a gente consegue levar a palavra pra essas pessoas também. Isso pra gente é muito importante, né, esse fato. Legal. Bom, fala um pouquinho então desse trabalho mais recente, que a moçada já pode conferir também, vai ver as imagens aqui no programa, mas também já pode conferir no YouTube. Quem pode falar, Neto? Bem, a galera pode entrar lá no YouTube, Isto Eu Creio, da banda Atrium, e vai ver o nosso novo clipe lá, que tá muito bom, né, porque foi a gente não, mas modéstia à parte, tá muito maravilhoso, tá muito bonito, e a canção é muito linda, eu tenho certeza que vai tocar a vida das pessoas que vão estar ouvindo. Uma palhinha, só um tiquinho aqui, vai lá, agora eu te pego. Creio em Deus, o nosso Pai, creio em Jesus, o Filho, creio no Santo Espírito, estrio no Deus, creio na ressurreição, creio que Tu voltarás, eu acredito em teu nome, Jesus. Opa, calma, calma, dá pra conferir tudinho, vai, eu vou falar com esses outros dois aqui também, rapaz, vai cá, você é o... Alisson. Alisson, sua função? Baterista. Baterista. Rapaz, tem uma história que fala que baterista não é músico, não, não pode, né, que é isso? A história tá errada. A história tá errada. É o baixista que não é músico. Ah, já é o baixista? É, o baixista. Baterista é músico. É, geralmente o baixista que não é. Ah, legal, até porque você tem uma função muito boa ali, muito importante, você dá o ritmo? Sem o ritmo, o ritmo é o coração da banda, se não for, tá morto. Tá certo, olha aí, você pegou pra chefe. Ah, eu sou o guitarrista da banda. É músico? É músico, de verdade. Legal, pra gente, antes de finalizar, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho de novo, Neto. Eu acho, antes de tudo, parabéns, eu acompanho já o trabalho de vocês, eu viajo muito também pelo interior e apresentando eventos, se a gente ouve muito falar, quando não se esbarrar no palco. Eu queria que vocês deixassem também aqui uma mensagem pra moçada que tá curtindo aqui o Amazonas Tudo de Bom, na tela da Band, pra moçada que ainda não conhece o trabalho, tá conhecendo a partir de agora, através aqui do programa, e quer conhecer um pouco mais, o programa passa aí pro interior do estado, estamos nas redes sociais, o Brasil todo também. E vocês que já participaram de eventos a nível nacional, né, várias edições da Marcha pra Jesus, outros eventos também, né? Ah, sim, a gente, um mês atrás, louvarei. Vamos estar agora no dia 10 de novembro na Arena Amadeu Teixeira, junto com o Tales Roberto, vai ser um evento bem legal. E a gente tem experiência também de outros lugares do Brasil, mês passado nós fizemos São Paulo, Rio de Janeiro, Boa Vista, e assim a gente vai levando, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, antes de a gente finalizar aqui com a mensagem, com quem vocês já dividiram o palco? Eu sei que vocês dividiram com o Tales, como você já antecipou, vários, né? Fernandinho, Fernanda Brum, Aline Barros, todos os cantores aí. Basicamente todos os cantores. Bom, a gente sabe que, é claro, as pessoas que já cantam. Desculpa, até cantor secular também, né? Cantor secular, como você falou, como você bem disse, a gente vai ministrar muitas das vezes interior, e tem aquele momento, aquele momento gospel, e a banda alto sempre tá lá. Como é que é esse convívio? Tudo tranquilo, vocês aproveitam ali uma brechinha e dizem, ei, Jesus te ama. Tanto faz o evento, sempre tem gente que precisa ouvir da palavra de Deus, né? E nesses eventos, especialmente mais ainda, né? No interior, que tem muitas pessoas que estão lá, precisam ouvir do evangelho. E a gente aproveita esse momento justamente pra dar uma palavra, falar que Deus precisa dela, que Deus quer que ele tenha uma novidade de vida, que ele mude de vida, que ele tenha algo especial na sua vida. E o nosso foco não é pregar igreja, não é falar de igreja, não. O nosso foco é pregar Jesus, até porque nós, cada um de nós, somos de uma igreja diferente. Denominações diferentes, pensamentos um pouco diferentes com relação até a Bíblia falando. Mas o objetivo é o mesmo nosso, de levar o evangelho, não importa pra quem, não importa como. Quase duas décadas, quase 20 anos, várias gerações já passando aqui. E existe uma música que não pode faltar assim numa apresentação de vocês, num repertório? Ah, tem várias, né? Mas uma a gente até tocou hoje aqui. Se eu pudesse imaginar, é uma música que não pode faltar, o pessoal pede, onde nós vamos, o pessoal pede, o pessoal quer. Essa daí não pode faltar. Muito bem, e agora sim, finalizando, quero contratar a banda, quero que ela participe do meu evento, venha pra minha cidade. Eu tava falando isso anteriormente, exatamente. A gente viaja aí ao Vivaça, que o programa tá passando pra várias cidades do estado do Amazonas. E a moçada confere também pelo Brasil afora, através das redes sociais, nosso canal no YouTube. A mensagem, quero contratar, como é que faz? É muito fácil. Nós temos o site, deve estar aparecendo na tela, bandaatrium.com.br. Lá você tem os nossos e-mails, telefones, tudo que você precisar. Mas se você já quiser anotar o número de telefone, é o 92, que é o código de Manaus, 99118-8717. 99118-8717. Fala com a gente lá. Tem o Facebook da banda, que é o... Banda Atrium. É, facebook.com.br.bandaatrium. Também tem todos os nossos contatos lá, e-mail, pode deixar recado lá pra gente, que a gente responde. Não tem problema. Bom, vamos finalizar aqui agora, pegadinha. Chega mais, chega mais, chega mais todo mundo aqui, pegadinha agora. Né, Tião? Programa, Amazonas, tudo de bom, na tela da Band. E aí eu quero ver agora uma tapelinha, como a gente chama, assim. Vai lá. Amazonas, tudo de bom, aqui na Band. Rapaz, olha aí, tá contratado. De olho na tela, de olho na Band. Se eu pudesse imaginar. O teu espírito, és bem-vindo. No Centro Educacional Agnostei, ensinamos aos nossos alunos a escreverem a sua própria história. Da creche ao quinto ano, integral ou meio período. Em uma estrutura ampla e moderna, oferecemos também natação, judô, dança e em 2018, aulas de música. SEAD, Educação Infantil Especial, matrículas abertas para 2018. Descontos especiais para alunos oriundos de outras instituições. Informações 35845458. A BA Elétrica ampliou seus espaços. Está maior e melhor para você. Venha conhecer e aproveitar as ofertas. Ventilador Industrial Parede, 187 reais. Skate elétrico, 1.200 reais. Lâmpada LED Bulbo, 6,20. Máquina solda Compaq, 280 reais. BA Elétrica. Vamos lá, de volta aqui com o Amazonas, tudo de bom. Já mandando um abraço todo especial para a moçada que está curtindo a gente lá em Coari. Um abraço, Bruno, a Carol, a toda moçada também da Academia Suarfit, que está comemorando aí dois anos. E dia 28, dia 28 agora eu estarei aí em Coari como announcer, tá bom? Do SFC, o Samurai Fight Championship, edição especial de aniversário da Academia Suarfit. Um abraço, Bruno. Valeu a toda moçada de Coari. Bom, agora vamos falar de leitura, vamos falar de conhecimento, vamos falar de cultura. É isso mesmo, a leitura, ela abre o horizonte do ser humano. Vamos agora direto para a 32ª Feira do Livro do SESC. Confira! Professora, fala para a gente a importância de uma feira como essa para as crianças, para os estudantes em especial. A principal via de conhecimento é a leitura. Realizar uma feira como essa, para o entretenimento de todos, é fundamental. Então, hoje o Agnos Day trouxe as crianças para realizar a visita a essa feira, com o objetivo de trazer, através da leitura e da arte, um conhecimento inovador. Bom, a gente sabe que a escola a qual a senhora representa é uma escola que trabalha muito bem o lúdico, né? Sempre incentivando. Tivemos aí já uma feira também da própria escola e agora os alunos saindo da escola, das quatro paredes, literalmente, para um lugar como esse. Como é que eles estão recebendo todas essas informações? Foi realizada essa atividade e foi feita uma preparação, mas a ansiedade, a euforia tomou conta. A saída da escola, o primeiro passeio, o segundo que está aqui nesse momento, eles estão recebendo isso com muita euforia, com muita alegria e muita animação. Ah, legal! Boa feira, então, para você e também para os alunos. Obrigada pela oportunidade. Tenham todos um bom dia e uma ótima feira. Ao meu lado, escritora Ana Peixoto, que inclusive está aproveitando essa feira toda especial aqui para fazer o lançamento do seu mais novo, o mais recente, que é já a terceira edição do livro Quintal, Um Lugar para Ser Feliz. Bom, quando fala primeiro pelo título, a gente já faz uma viagem, principalmente os pais, os avós, que há muitos tempos brincaram no seu quintal. Fala um pouquinho desse livro. Este livro, ele veio em forma agora de cartoon, renovado, pensando nas crianças que gostam das novidades, mas ele veio impresso, né? Porque tem tanto livro agora virtual, então, este livro, ele veio para nos alegrar e reviver e reacender a nossa imagem de quintal. Quintal, Um Lugar para Ser Feliz, tem tudo a ver conosco, né? Com a nossa infância. E acho que vocês também têm que aprender a conviver em espaços menores agora, mas também têm que aprender a lembrar e conquistar o seu quintal. Nem que seja imaginário, né? Esse livro é lindo, já dei uma lida, a gente recomenda, agora, inclusive, está aqui. Agora, você é uma escritora de mão cheia, né, Ana? Fala para a gente não só desse livro aqui, mas também tem outros livros. Do primeiro até o quinto, se eu não me engano, esse é o quinto, é isso? Esse é o quinto livro, o quinto livro infantil, né? Eu tenho um livro, um livro de geografia do Amazonas, que já foi editado e está esgotado, mas também tem livros de poesias com ontologias, são três ontologias, e agora esses meus são os meus caçulinhas e queridos livros infantis. Pelo jeito é ver, você é uma vovó coruja, estou sabendo que você é a avó de uma princesa valentina, eu sou pai de uma princesa valentina, e como escritora, a gente sabe que essa questão da leitura é tão importante, né? Ele abre um leque para o ser humano, a gente viaja através da leitura. Você, como escritora, deixa uma mensagem também para os pais incentivarem aí as crianças a lerem. Eu quero que todos os pais, todos os avós, os tios, os padrinhos, aprendam que criança gosta de ler também. E a leitura tem que ser assim, a leitura do mundo, não precisa ser a leitura de um livro, mas lê o meio ambiente, lê o mundo em que o cerca, e quando puder, o livro impresso também. Eu quero só te mostrar ali atrás uma frase que tem assim, hoje é o dia mundial do escritor, sabia? É, então assim, quem escreve para criança, enche o mundo de esperança. Vamos colocar isso nas nossas cabeças, as crianças também gostam de ler. E os pais, os pais, os avós, os professores, devem incentivar a leitura, porque também quem lê agora, o leitor de agora, pode ser daqui a algum tempo um grande escritor. Vamos nisso. Muito bem, parabéns. E para a gente encerrar aqui essa entrevista com você, eu sei que você ainda vai ali conversar também com vários alunos, com professores. Saindo aqui da feira, a feira está encerrando já essa semana, mas as pessoas que têm interesse também adquirir aí seus livros, as livrarias. Sim, as livrarias da cidade de Manaus serão, todas elas receberão para venda, mas eu estou com a livraria Lira, que será a divulgadora, o Bom Livro também, e algumas outras amigas que concordam, vamos entrar em parceria com esse pessoal. E alguém quiser também, pode cobrar comigo. Legal. Parabéns, antes de tudo, você escreve assim com muito amor, com muito carinho, a gente observa isso nos teus textos, é lindo e com certeza ler, ler é maravilhoso, a gente sempre incentiva isso, graças a Deus, a gente sempre gosta de mostrar aqui através do Amazonas Tudo de Bom, a importância, a importância do lúdico e principalmente através da leitura. Sim, deixa eu te falar agora, esse rapaz que faz essas ilustrações aqui, ele é daqui da terra, é o nosso Rogério Mascarens, o Romas, que também trabalha para a turma da Mônica, ele faz parte da equipe do Maurício de Sousa. Então o Romas me ajuda, é o parceiro, grande parceiro, esse livro saiu através da Regra Editora, tudo de bom, vocês vão gostar. É tudo de bom e é por isso que está aqui na tela da Band, obrigada. Obrigada também. Zezinho Correia, dispensa apresentações, mas aqui fazendo parte dessa comissão, que está realizando a 32ª-feira, Zezinho fala para a gente desse conceito. Antes de tudo, o título que me chamou muito a atenção, cores e formas, não é isso? Da Amazônia, como é que vocês trabalharam para se chegar a esse título? Exatamente, para a gente é muito prazeroso poder realizar mais uma Feira de Livros. Já é a 32ª e em todos esses anos, é claro, é notório o crescimento, tanto na questão da produção, do conteúdo, e como a equipe se aperfeiçoa para fazer cada vez melhor. Eu, sinceramente, me sinto muito satisfeito e feliz com a realização da Feira de Livros desse ano, pelo fato de estar colocado em prático tudo aquilo que a gente pensou. E a questão da cores e formas da Amazônia, que você citou, é porque todos os anos nós fazemos homenagem a uma personalidade, a um artista, a um escritor amazonense. E esse ano nós escolhemos o Moacir Andrade, pelo fato do Moacir ter dado uma grande contribuição cultural para o estado do Amazonas. Ele que levou o nome do estado para todos os lugares do mundo, e a gente vê os quadros do Moacir em vários lugares do mundo. E ele, além de artista plástico, ele também era escritor, e tem mais de cinco livros lançados. E um deles é somente de poesia. E essas poesias que inspiraram o trabalho da Feira de Livros desse ano. Então, justamente por isso, cores e formas da Amazônia, é pelo fato de ele ter sido artista plástico famoso, e ele trabalhar cores, ter o maior cuidado, inclusive, com esse trabalho de combinação de cores, e as formas de como ele trabalhava também com as artes plásticas, e as suas poesias também, no livro que foi editado. Muito bem. Olha, a gente viu que aqui está lindo, primeiramente, o ambiente é espaçoso, dá para falar bastante sobre essa questão, esses temas, e é dividido em vários espaços. Fala para a gente aqui, como é que essa feira foi, vocês chegaram a dividir esses espaços, fala um pouquinho da importância de cada um. É, o planejamento da feira é como se fosse uma visita. Você vê que aqui o Centro de Convenções Vasco-Vasques é um espaço muito grande, e a gente precisava realmente disso. Então, quer dizer, isso aqui é uma viagem. Você entra, já tem um palco de intervenções, recebendo, com espetáculos de 5 a 8 minutos, e em seguida você segue o passeio, já com a visita, aos livreiros, às editoras, que estão aqui expostas no Salão do Centro de Convenções. Lá no final tem o palco principal, mas esse fica por último, porque é justamente para a despedida, onde acontecem os espetáculos maiores. Mas nós passamos pela arena literária, que é o espaço que nós temos para o contato com o escritor, que é o objetivo maior da feira. É justamente esse espaço, ele é central justamente por isso, para que o escritor tenha esse contato com uma plateia, e a plateia possa conhecer melhor a respeito do trabalho dele. Olha, e esse ano, essa ação, ela é experimental, e ela já deu certo, já veio para ficar para as próximas feiras. E é impressionante como esse diálogo entre a plateia e o escritor é importante e emocionante. A gente vê aqui crianças, jovens, pais, vovô, ou seja, da criancinha no colo até a terceira idade, que é a melhor idade, digamos assim, por toda a experiência de vida, e é algo encantador. Essa história que algumas pessoas ainda têm que falar e dizer que ah, o pessoal não gosta de ler, isso aí eu acho que... Todas as pessoas que a gente conversa, as pessoas falam, não, mas é bom, eu acho que falta é isso, né? Incentivar a leitura. Exatamente. Na realidade, o objetivo maior da feira é justamente esse, incentivar o hábito da leitura. Porque a gente considera que hoje, quando vivemos num mundo tão complexo, um mundo cheio de problemas, e a gente tem a certeza que a leitura é a maior forma do cidadão poder aperfeiçoar como gente, como pessoa, como ser humano, poder se aperfeiçoar. E então, somente a leitura proporciona isso. E é claro, que inúmeras informações, hoje nós temos internet, porém o livro, o livro é um tesouro, o livro é um presente, o livro é algo que você tem, que você pode carregar para qualquer lugar, como se fosse uma coisa preciosa, não é? Porque ali é que nós encontramos as maiores informações. Porque assim, o livro você tem chance de ler, tem a explicação e você poder pensar e avaliar e também dar a sua opinião. Muito legal. Pode tirar qualquer coisa do ser humano, mas não se tira o conhecimento, né? E a leitura traz o conhecimento. Agora eu queria que você, para finalizar, pudesse resumir isso tudo, agora é uma missão impossível, poder resumir isso tudo aqui em uma frase. Eu acho que resumir tudo isso em uma frase é um pouco difícil, mas eu posso dizer da seguinte forma, o lugar onde você encontra o ouro da sua vida e a leitura. Muito boa. Zezinho Corrêa, senhoras e senhores, a gente tem essa viagem maravilhosa aqui na 32ª-feira aqui do Sesc, que está lindo e maravilhoso. Você está conferindo nas imagens. A BA Elétrica ampliou seus espaços. Está maior e melhor para você. Venha conhecer e aproveitar as ofertas. Ventilador Industrial Parede, 187 reais. Skate elétrico, 1.200 reais. Lâmpada LED Bulbo, 6,20. Máquina solda Compact, 280 reais. BA Elétrica. No Centro Educacional Agnostei, ensinamos aos nossos alunos a escreverem a sua própria história. Da creche ao quinto ano, integral ou meio período. Em uma estrutura ampla e moderna, oferecemos também natação, judô, dança e em 2018, aulas de música. SEAD, Educação Infantil em Especial. Matrículas abertas para 2018. Descontos especiais para alunos oriundos de outras instituições. e informações 3584-5458. Música Você que gosta de música, teatro e dança, se liga aqui na Band Amazonas, tudo de bom. Música Legal, né? Muito bom. Um abraço aí, meu amigo Zezinho Correia. Um beijão mais do que especial à grande escritora Ana Peixoto, que inclusive fez a... Autografou um livro muito legal para minha filha, para Maria Valentina, Cisa Sabadini. Ela gostou bastante. Inclusive, se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver lá o videozinho dela, agradecendo aí a autora. Bom, gente, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Próximo sábado, não esqueça agora, o novo horário, né? 9h30 da manhã, porque estamos no horário de verão. De olho na tela, de olho na Band. Eu acredito em teu nome, Jesus. Eu acredito em teu nome, Jesus. Eu acredito em teu nome, Jesus.